Eu acho que nós como mulheres que trabalhamos em grandes empresas temos um papel importante de trazer a agenda da diversidade de gênero para dentro das empresas, principalmente em relação a ocupação de cargos de liderança que hoje em dia a gente é muito pouco representada então a gente olha para cima e não se vê representada e acho que é nosso papel instigar que essa mudança comece a acontecer que a gente tenha a diversidade que a gente tem no nosso país a população brasileira seja representada dentro da população das empresas então acho que é esse um pouco o nosso papel hoje, que eu vejo principal dentro das empresas e no investimento social público privado puxar essa agenda da diversidade em relação a todos os temas, diversidade de gênero, de raça, de inclusão de pessoas com deficiência mas hoje eu queria falar principalmente da diversidade de gênero em cargos de liderança em grandes empresas